Fala aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para tentar fazer um videozinho para vocês aí, tentar deixar esse set do RF aqui ó, mais 11, pelo menos essas três partes aqui que tem luck, o armor eu acho meio difícil, porque não tem luck, então vai ser bem difícil. Eu tenho essas outras duas partes, XWA aqui, XSoul né, mas faltaria o restante, se alguém tiver aí Reflectluck, XSoul ou Armor, Holy Angel, por favor, fale comigo, beleza? Ou se tiver mais dessas aqui iguais que eu posso perder agora na CM, tentando pôr mais 11, então por favor galera, chama aí o ano privado aí, tá bom? Vamos tentar lá, sem mais delongas né cara, dá medo demais, infelizmente não tenho TCA, não tenho o que eu fazer, tá? Então é isso, vamos tentar lá. O armor ficou mais 10, dá um certo medo né, por mais que seja mais 10 apanths também, vamos pôr a bota agora, cara, que medo velho, não falha, pelo amor de Deus, mais 10 também, meu coração agora quase parou, não sei se o armor eu acho que eu não vou tentar porque não tem luck galera, então acho que não vale a pena arriscar, E aí, será que vai? Beleza, o armor foi mais 11, vou tentar punts agora, mais 11 também, mais 11, mais 11, agora tem a bota, ah que medo cara, é, não adianta nada, é só, que medo cara, que medo, que medo, que medo, que medo, ae caramba, isso aí galera, 3 partes mais 11, agora, agora o armor, eu vou chover quantos por cento dá, cara, provavelmente eu vou perder, provavelmente, 50, 60% cara, é a probabilidade muito grande de perder cara, muito, 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 muito mesmo, muito, ai, 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 cara, será que eu consigo depois outra, meu medo é eu não conseguir, foda-se cara, eu vou tentar, perdi o armor, quer ver só, uuuh, mais 10, ai, 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 cara, e agora, hein, mais 0, isso é uma opressagem, ó, se ficou mais 0 do mais 8 com o luck, é porque o armor vai falhar, velho, ah, que medo do cacete, cara, não tô entendendo o que que tá acontecendo com o ARF, velho, tá levando o desconect toda hora, 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 meu, tá sem lógica isso, quem tem ARF, tá tendo o mesmo problema, galera, é só no ARF, não, não tá acontecendo mais nos outros shares, cara, cara, eu não cheguei até aqui pra desistir, meu, não cheguei até aqui pra desistir, infelizmente, mano, do céu, velho, foda-se, 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 eu vou com o armor plate, 60%, vou com o armor plate de ARF, porque eu não vou desistir, galera, sinto muito, não tem mais volta, cara, eu vou até fechar o olho, porque eu sei que vai perder, ae, caralho, pronto, haha, vou até logar meu ARF aqui, cara, colocar esse set nele aqui, porque, velho, consegui, mano, consegui, não acredito que eu consegui, consegui, caraca, mano, full 7 mais 11, full 7 mais 11, deixa eu ver se fosse, nossa, pra deixar mais 13, teria que ser mais 11, é, tá baratinho o TOL, mas é muito, acho que é arriscar demais, né, deixa eu ver quantos por cento dá pra mais 12, deixa eu ver se, vamos ver, é, dá 80%, aí já é risco demais, né, não, não é tão risco, já risquei mais, né, deixa eu dar um pause aqui, só pra, dando um pause só pra gente poder logar o, o RF aqui, que tá devendo descer demais, cara, resetar a build dele hoje pra, pra VRF, ó, se alguém tiver aí pra vender aí uma XDA Clow igual a essa daqui, ó, não tenho, a Ring Raid, não tenho, nem ainda um, um Ertel, tem que correr atrás disso ainda, cara, tá fora, tô na miséria do caramba, caraca, velho, não boto fé que eu consegui, deixa eu ver como é que vai ficar o bichão, será que eu posso usar, nem sei se eu tenho STR, ah, devo ter, né, tô com a Clow, ali, a XDA pede STR pra caramba, olha só que bonitão, velho, show de bola, vou meter, é, DD 3% aqui, vai ficar bonitão, velho, galera, é, é isso, olha o setzinho vagabundo aqui, só duas partes com luck, é isso, vou ficando por aqui, espero que os senhores tenham curtido nosso vídeo aí, e, não sei se eu vou ir no GM da guild, ou se eu vou ir no RF, mas, de toda forma, ele vai tá full PVP, beleza? Agradeço a todos por ter chegado até aqui, e, se vocês, curtirem, dá aquele like, se não for inscrito, se inscreva, pra mais vídeos, seja aí participante do canal aí, que sempre a gente tenta, tenta trazer alguma coisinha legal aí, agora uma parada bem estranha aqui, ó, o RF tá levando muito desconect, à toa, não sei o que que acontece, cara, o que que é isso, cara? Ué, parece que a Elfa não tá bufando ele, ele bufou, beleza, vou tentar usar aqui uma Dark Side, vamos ver se ele vai dar desconect ao vivo aqui pra vocês, vamos colocar aí, 7 vagabundo aqui, precisa arrumar, Ertel, cara, precisa arrumar Ertel, urgente, e um, um Air Wing, preciso muito, vamos ver se vai levar um, um desconect ao vivo aqui, com a galera, ó, o malucão tá lurando lá, os mobs lá, nossa, a RF tá levando umas porradas, que violenta, hein, ó, morreu, cara, o que que acontece, ah, os caras não tão batendo, pô, ó, morreu também, não, ó, esse babaca aqui, tava dando KS, nem nós lá, o cara tá de Blue, Laza Level 4, aí nós saímos de lá, ele tá aí, provavelmente deve ter morrido, foi lá só pra dar KS, esse otário, e por que que o RF morreu, só que os caras não tão batendo, nos movem, cara, tô sem arma, tá dando, sem Ertel, o dano tá muito baixo, muito baixo, muito, 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 vai lá, ficar aqui escondidinho, aqui perto da galera, fica aqui na frente, aqui, vamos dar um play aqui, olha que essa magia, que o range dela é muito baixo, é, tá bem baixo, dando um XDemage de 78, só, não tá muito bom, não, ó, vou levar, eu achei que ia ser um disconnect ao vivo, agora, cara, o RF não tá parando, dez minutos conectado aqui, cara, e tá levando DC, ou seja, olha isso, ó, ó o tanto que levou para atacar esse mob aqui, ó, vocês já pensaram no, no CS, cara, se tiver esse lag, cara, vai ser muito foda, muito foda, até meu damage, cara, tá 200k, velho, baixou muito, 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 bom, tá certo que nós trocamos de spot, não tamo no meio, não tamo no centro do spot, porque eu não tava na PT, tinha levado DC, o pessoal recuou um pouco por canto, mas assim, cara, tá muito fraco, levando muito disconnect, muito, muito, muito mesmo, mas tamo aqui, cara, lupando sem muitas coisas aí, sem Air 10, sem o Warring, Riot, acho que eu vou jogar um, um critical aqui, porque é o que a gente mais vê no jogo, né, tentar arrumar uma outra claw, até lá, acho muito difícil, pessoal, nossa, que é muito caro nos itens de RF, cara, muito, 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 mas tô muito feliz, cara, com o setzinho, setzinho mais 11 aqui, nossa, fiquei feliz demais, demais demais mesmo, e é isso galera, eu vou ver se eu tenho, acho que eu tenho algumas poucas aqui, mas eu tenho umas, Jail of Harmony aqui, nossa, os caras vão ficar puto, ficar sem o spot, tem 60 aqui, há os ringzinhos que eu vou usar no CS, também tá aqui os reflect, junto com o set, vou tentar agora, colocar DD de Jó, pra dar uma redução de dano nos caras, no evento, e tá aqui, tá aqui o bicho, vamos tentar fazer isso, mas eu não vou gravar, porque provavelmente vai demorar muito tempo, pra poder fazer isso, então, fica, fica pra próxima não, porque eu vou, só por aqui, não vou gravar não, beleza? Vocês vão ver, depois de pronto aí, todo DD, vai chegar a 5% cada parte dessa aqui, então, eu vou ter 20% de redução de DD, beleza? Galera, obrigado, é nóis, fui!